Bem-vindos amados no vídeo, espero que o exame de História da Cultura e das Artes tenha corrido bem, dentro do possível, deixa-me colocar aqui o microfone, ontem ainda vi o exame por algumas fotografias de pessoas que enviaram quando acabaram, mas só hoje é que eu encontrei o enunciado, queria ver aqui com vocês como é que isto é ou quais são os critérios, vos ajudar um bocadinho e também analisarmos o grau de dificuldade e vocês terão um bocado de noção do que é que fizeram, se ainda não foram ver os critérios de avaliação, vou deixar os dois links, já sabe, coloquei o meu vídeo aqui permanente, que era para ser mais fácil, está bem, muito pequenina, eu não sou e portanto é o exame e portanto são vocês e como é que correu. Vamos então, grupo 1 já sabemos que é a matéria dos primeiros quatro módulos, Roma, Grécia, Roma, o Românico e o Gótico. Grupo 1 temos, antes de vermos, vou deixar aqui para vos facilitar a vida também, temos Partenon, do lado esquerdo, século V antes de Cristo e Mason Carré, século I antes de Cristo, portanto figura 2 é um bocadinho mais recente em relação à figura 1. construído no século V antes de Cristo, Partenon era um edifício de arquitetura, depois dão-nos quatro opções, comemorativa e evocativa, evocando a vitória de Atenas sobre Esparta, funerária consagrando o local do túmulo de Pericles, Pericles foi aquela figura importante que ajudou a organizar Atenas depois dela ter sofrido com as inúmeras guerras e invasões. A C política dignificando o local onde se reunia a Eclésia e a última D religiosa dedicada a Deus Atena, protetora de Atenas. Bem, se nós pensámos um bocadinho, Partenon está em Atenas, o local. Portanto, aqui eu percebo que todas estas poderiam ser válidas para quem não conhece minimamente ou nunca viu sequer onde é que está o Parten, não tem noção, mas normalmente o Parten, os templos são dedicados a deuses, portanto são sempre dedicados a deuses, portanto portanto, mesmo que vocês não soubessem que era Atenas e que o Parten, onde está em Atenas na Grécia, vocês têm que saber que os templos são sempre dedicados a deuses, templos gregos, não é? Que é o que está aqui em causa, portanto só nos daria a resposta D, que é 14 pontos para 1,4, não é? Depois temos, refiro a três aspectos que evidenciam a continuidade entre a arquitetura grega e a arquitetura romana, portanto, entre a figura 1 e a figura 2, não é? Recorrendo, exatamente. O que é que nós temos aqui? Portanto, continuidade, o que eles querem dizer são três aspectos semelhantes, continuidade, o que é que veio da Grécia e continuou na Roma antiga, não é? É essa a questão. Desculpem. Portanto, temos as colunas que, apesar de terem estilos diferentes do lado esquerdo, eu estava a tentar pôr isto no tamanho mais ou menos original, pois é, mais ou menos isto, ok. Temos as dóricas no Parten, onde sim, é a forma mais simples, não é? Uma ordem mais simples. E depois temos aqui uma ordem coríntia, vocês conseguem ver ali as folhas da canto no topo das colunas. Não sei se estão a acompanhar, não? No topo das colunas estão assim umas folhas, são as folhas da canto, há uma ordem coríntia. Temos entablamento, vocês recorreram a estes termos ganhariam ponto. Ainda não vi a resposta. É a primeira vez que eu tive os critérios que queria ser apanhada. Assim, de surpresa, como vocês foram no exame. Apesar de vocês não teriam os critérios no exame. Temos colunas, temos nartex, temos uma espécie de entrada, temos a construção com o timpa no frontão. Vamos ver. A resposta integra três dos tópicos seguintes. Aplicação na arquitetura romana de princípios idênticos aos da arquitetura grega, nomeadamente a organização geométrica do edifício. Por exemplo, a planta retangular. Uau, ok. Podemos ter dado uma resposta ainda mais simples, que era a planta retangular. Isto porque vão existir outros edifícios com planta circular nos romanos. Isso não é tão semelhante, não é? Ok, portanto, literalmente serem os dois quadrados e podemos ver, não é? Temos uma fachada de um lado, cortada de um lado. Como temos os edifícios maioritariamente hoje em dia, como vocês olham para as plantas assim de apartamentos. Continuidade na aplicação de um sistema de proporções, ordem arquitetônica. Pronto, era o que eu estava a falar em relação às ordens, bastava só dizerem que são sistemas semelhantes. Bem, isto não era preciso da grande resposta. Utilização de modelos arquitetónicos com uma disposição de colunas rodeando todo o edifício. Pronto, esta questão realmente da semelhança. Temos um nartex, aqui não temos é peristil, que é aquela espécie de varanda à volta do edifício. Mas temos então colunas por todo o lado, do lado exterior à frente e depois no parthenon. Também temos no seu interior. Utilização dos mesmos elementos como o frontão ou a coluna, pronto. Ah, desculpem, o sistema trílico. O sistema trílico é quando vocês têm... Quando vocês têm uma coluna, outra coluna e acentam a pedra sobre essas duas. Ok? Também pode haver este sistema assim. Não está assim muito fácil de... Olha, mas pronto, vamos passar por isto, ok? Uma pedra acente sobre duas colunas. Vamos continuar. Temos o grupo, a pergunta 1. Vamos para a pergunta 2. Leia o texto e observa as figuras. Sendo o texto sagrado a principal fonte de inspiração do compositor medieval, texto e melodia adquirem uma unidade, uma aliança quase perfeita. Esta é uma constante na composição gregoriana, portanto, o canto gregoriano. É sempre a palavra sagrada que conduz a melodia. Esta só adquire expressividade através da mensagem mística do texto sacro... Sacro, desculpa. Onde reside a verdadeira essência do canto gregoriano. Ok, pronto. E Dalete diga o simbolismo no canto gregoriano, Humanitas, volume L, 1998. E parece-me ser o C, Universidade Católica. Não sei. Posso inventar. Então temos duas figuras. Basílica de Santa Madalena de Best Lake, Portal Central e Nave, século XII, e Giotto. E Giotto. Juízes final, Capela Scroveni, 1306, pintura a fresco. Ok. Isto confunde, não é? Mil centímetros. Dez metros. Por oito e quarenta. Juntem com o canto em metros. O canto gregoriano é um género musical que na Idade Média está associado ao quê? Um, o A, à cultura cortesã. B, à liturgia cristã. C, ao poder feudal. D, ao poder régio. Eu acho que é a liturgia cristã. Eles estão ali a cantar. Até podemos ver no texto. Texto sagrado. Texto sacro. Mensagem mística. Ok. Portanto, sagrado, Deus, não é? Vamos ver, vamos ver. B, está certo. Vamos continuar. As manifestações da arte europeia ao longo da Idade Média estiveram profundamente ligadas à religiosidade da sua população. Explicito o papel da religião na arte medieval. Na sua resposta, aborda dois aspectos recorrendo ao texto A e à figura 3 e 4. As manifestações da arte europeia ao longo da Idade Média estiveram profundamente ligadas à religiosidade da sua população. Ok. Temos arquitetura e temos pintura. Pintura de fresco. Bem, ela passava à mensagem de Deus. Já que as pessoas não sabiam ler e escrever, era uma forma de conseguirem transmitir e passar essa mensagem. Pergunta um bocado chata. Quantas são? Dois aspectos. Dois aspectos. Já os disse, mas... Mas eu o que é que eles dizem? Não, é uma pergunta muito... É que sou eu, pastor. Criação de obras de arquitetura, escultura e pintura em música para glorificar Deus. É tudo à volta de Deus. Motivada pela profunda religidade da população. Religidade da população. Edificação de templos em todo o espaço da cristandade, impulsionada pelas ordens monásticas, pelas prenações, pelos reis e pelas cidades em crescimento. Isto está mais relacionado... Isto faria mais sentido se eles tivessem colocado... Até podiam deixar o portal de Vesley, mas tivessem colocado aquela obra sobre a cidade medieval. Não sei. Para a pessoa conseguir chegar aqui, não é? Incremento da produção artística devido à encomenda das autoridades religiosas, papas, bispos, ordens religiosas, conforme a afirmação do seu poder na sociedade e conforme a difusão. É tudo de glorificar, difundir, valorização das cerimónias religiosas e dos passos sagrados através da música, canto gregoriano. Ah, pois é, nós tínhamos o texto também. Da pintura e da escultura. Portanto, tínhamos as três, não é? Está aqui a música está no texto, a escultura está na figura 3 e a pintura está na figura 4. Preocupação com a difusão na história sagrada através das artes visuais. Portanto, isto parece-me que é repetição disto, não é? Disto. Utilização das artes visuais como meio pedagógico para o ensino e para a evangelização também parece que é igual à pergunta anterior. Mas como vocês só tinham que fazer vários, ou seja, vocês podiam dizer preocupação com a difusão da história sagrada através das artes visuais e não explicitar a escultura e pintura. Pronto. Vamos continuar. Vocês já sabem, estou usando a aula para tentar deixar esse o leite de rabato. Grupo 2, figura 1 ao Leonardo da Vinci com a sua anunciação, entre 1472 e 1475. Olhem sobre a madeira. As pinturas de Leonardo da Vinci apresentam como característica comum a captação da dimensão psicológica das figuras, concepção avarista das figuras sagradas, desvalorização do desenho como esboço da obra, representação desproporcionada dos corpos. Vamos por exclusão de partes. Representação desproporcionada dos corpos. Não, não é? Não, não parece. Olhem para as figuras. Não parece. Desvalorização do desenho como esboço da obra. Esta é mesmo para os alunos ficarem. Calma aí. Estamos a falar de partes de conteúdo ou partes da forma. Não é? E a pessoa fica... Concepção avarista das figuras sagradas. Parece-me que é a resposta que mais iriam escolher. E a captação da dimensão psicológica das figuras é que é a verdadeira. Porquê? Porque diz, as pinturas de Leonardo da Vinci apresentam como característica comum. Eles não se estão a referir à figura 1. Eles não dizem que se estão a referir à figura 1. Percebem? Se eles dissessem, tendo em conta a figura 1, a pintura de Leonardo da Vinci apresenta como característica o quê? E vocês aí se calhar poderiam ter respondido a B. Mas o que eles estão a perguntar é a obra em geral. E se vocês pensarem na Mona Lisa, é o caráter psicológico que está ali. É mística. Nós não sabemos o que é que ela está a pensar. Ainda hoje nos questionamos e se fazem congressos mundiais sobre essa situação. Portanto, isto é uma rasteira. É uma pergunta difícil. A resposta é A, captação da dimensão psicológica das figuras. É uma pergunta chata. É. É uma pergunta de rasteira. É. É que não é a resposta que é de rasteira. É a pergunta. Vamos lá. Continuar. Lamento muito escolheram a B. Eu percebo porque é que escolheram a B. Mas realmente é A. explique de que forma o espaço se encontra representado na pintura Anociação de Leonardo da Vinci. Na sua resposta aborde três aspectos visíveis na figura 1. Ok. Agora aqui eles estão-se a referir a esta pintura. Eu nem vou arriscar. Vou só ler. Construção do espaço pictórico segundo as regras da perspectiva linear. É aqui que a perspectiva entra. Vocês têm as linhas a seguirem em profundidade para uma paisagem idílica. Não sei se eles vão abordar isso aqui. Já vamos ver. científico ou geométrico é que permite a simulação religiosa da profundidade. Portanto, temos profundidade. Temos coisas mais pequenininhas lá ao fundo. Temos coisas maiores cá à frente. Temos uma noção de espaço. Aplicação da perspectiva aérea e do sofomato com gradação de luz e da cor e esbatimento de contornos na representação da paisagem de fundo. A questão do sofomato é uma cartada que vocês podem dar sejam que pergunta for de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Sefomato. Que estudo de características do sofomato? É louco? É assim. Composição estruturada em três planos. Cá está. Temos um primeiro plano. Cá mais à frente temos um segundo plano das arvozinhas muito científicas. Todas diferentes. Onde reparar são espécies diferentes, etc. Famílias de árvores diferentes. E temos aquela paisagem idílica lá ao fundo. Mais batida. Três planos diferentes. O plano da ação. O plano intermédio da natureza. Mais próxima destas árvores. E um plano de fundo idílico. Plano das figuras, da arquitetura e o da paisagem. O que favorece a simulação de profundidade. Uau! Eles aqui consideram a arquitetura como um dos planos. Não sei. Mas temos que respeitar. Portanto, passa a ser a arquitetura. A paisagem, olhem, é tudo uma só. Eu sei que eles estão-se a refletir aos planos da ação. Não. Não sei. Composição em que a forma piramidal das figuras, do anjo e de Maria, bem como a distância entre elas, conduz o olhar do observador para o ponto de fuga. Piramidal entre elas. Estava a pensar se fazia um print screen, abriu o Photoshop, passava as linhas, mas é a inclinação do anjo, a linha horizontal que os guia e depois outra vez com a virgem faz uma linha diagonal que é muito difícil de perceber. Queria ver se eu encontrava aqui. Porque eu nunca fiz. Tenho que ver se está de errar. Olhem, aqui tem o plano, o plano da arquitetura, respeitam em relação à resposta que eles deram. Eu não consigo é ter aqui o triângulo. Deixa-me ver. Se eu consigo encontrar para vocês. Não, não consigo. Esta de facto é um bocado, eu penso que seja o bico do triângulo que eles estão a referir que dá o ponto de fuga. Uma coisa assim. Nem vou perder mais tempo. Utilização do modelado e do claro escuro que acentua a volumetria das figuras e dos elementos pictóricos. Isto é uma resposta. Só se estiverem em consideração que era antes o gótico muito estático, contrastava, não é? Claro escuro, pá, a tempra que era. A gema de ovo também não nos permitia grandes aventuras. Com o óleo já há umas nuances de claro escuro, modelação dos volumes, que é o que nós temos aqui. São linguagens próprias deste período. Vocês têm sempre de pensar o que é que vem antes disto e o que é que vem a seguir. Mas principalmente o que vem antes. Isto está na linha, está no seguimento do quê? Do gótico. Se vocês tiverem uma imagem qualquer do gótico, nem que forem lá atrás buscar, vocês percebem, ok, realmente isto em modulação é melhor, não é? Representação no espaço coerente e tridimensional, baseado em estudos de matemática, geometria e ótica, corresponde ao objetivo do renascentista de reprodução científica do mundo sensível. Isto aqui é mais as espécies das árvores e das plantas que estão aqui à frente. E aí vocês poderiam falar disso. Eu se fosse corrigir, não sei se sabe se este é. Mesmo que vocês dissessem, espécies diferentes, esta questão científica, tivesse lá a implicitar a questão científica, na vossa resposta eu contava. Mas isso sou eu. Vamos lá. Pergunta 2 do grupo 2. Qual é a pergunta? O rapto das chabinas, aqui podem não saber o episódio, mas pelo menos tem a palavra rapto, andaram a raptar alguém, as chabinas, andaram a raptar as chabinas, deve ser esta rapariga que está aqui a ser roubada por este homem. 1581 e 1583, mármore tem 4 metros e 10. Apresente três características da escultura, o rapto das chabinas de Jean Boulogna, fundamenta cada uma das suas características apresentadas com elementos visíveis da figura 2. Ou seja, temos que apresentar três, e cada uma delas tem que estar com alguma relação com a figura que estamos a ver. Movimento, acho que é a questão generalizada da força dos corpos, não é? Temos o dramatismo da situação, vejam a cara dela, não é? E o 3, portanto temos o movimento, podemos também entrar dentro do movimento com a situação cénica, portanto temos três figuras com três ações diferentes, todas na mesma escultura, já temos três, não é? Portanto temos essa questão cénica, portanto peguem no tema do dramatismo da questão do rapto, ela está agoniada a ser raptada, não é? E ele está ali tudo normal a levá-la. Movimento, hum hum hum, ele está com a mão também, a mão de... Vamos ver, conjunto escultórico de grandes dimensões, constituído por três figuras que formam uma linha sinuosa, serpente inato, epá, epá, por amor de Deus. Constitída por três figuras e que sugerem grande movimento, portanto sim. Olhem só, uma cartada de quem percebe um bocadinho ou tem sensibilidade escultórica, que em vez de chamar isto de uma escultura, fazer um conjunto escultórico de grandes dimensões, tem quatro metros, já viram? Realmente eu estou aqui a fazer a... já viram o tempo que eu estou a dar a resposta em minutos, não é? Em minutos, em segundos. Em minutos têm vocês lá, e são poucos. Dramatismo acentuado, visível nos rostos, nas poses e nos gestos, por exemplo, nas mãos, estão a ver a questão da mão. Concepção da escultura em sentido cénico, visível, por exemplo, na interação entre as figuras. Tenho que abrir aqui. Por exemplo, na interação entre as figuras, portanto, esta questão cénica, não é? Neste dramatismo, esta questão do movimento e do que é que nós temos aqui em causa. Representação da sensualidade através do generalizado do nu e a relação entre os corpos. Ok, é verdade. Isto é uma escultura renascentista e vai buscar ao clássico, ao grego, esta questão dos corpos nus. Eu nem sequer tinha... Nem sequer tinha tocado sobre essa situação. De facto, eles não estão vestidos, estão nus, não é? E isso tem uma relação com o módulo 1 e o módulo 2. A Roma e a Grécia. Sensualidade. Concepção da escultura para ser observada a partir de todos os ângulos de visão. O que é que antecede o Renascimento? O gótico. Nem todas as esculturas do gótico eram para ser vistas como esculturas de vulto redondo, em que nós podemos apreciar a 360 graus. Portanto, aqui a cartada, novamente, geral, do Renascimento, da escultura renascentista, é ela poder ser apreciada, ou observada, eu não uso o termo apreciada porque isto não é um exame de estética, mas para ser observada a todos os ângulos. Representação plástica caracterizada por um acentuado de jogo de contrastes, por exemplo, entre o claro e o escuro, entre o cheio e o vazio, resultante da torção e do envolvimento entre os três corpos e da posição de braços e pernas. Pergunta 3. Leia o texto e observa a figura. Vamos ler. Texto A. Os meados do século XVIII foram profundamente agitados por dois acontecimentos, a redescoberta da arte grega e as escavações em Herculane e Pompeia, que revelaram pela primeira vez a vida diária dos antigos e toda a dimensão das suas artes e ofícios. Livros ricamente ilustrados sobre a Acrópole de Atenas, os Templo de Paestum e os achados de Herculane e Pompeia foram publicados na Inglaterra e na França. A arqueologia apoderou-se todas as imaginações. Vamos respirar, vamos parar, respirar novamente. O que é que está aqui em causa? Neoclassicismo. Neoclassicismo. Século XVIII, neoclassicismo, arqueologia, cacos a brotarem do chão, redescoberta de um passado, de literatura sobre esse passado e começa um conhecimento do que era a Grécia Antiga e a Roma Antiga e daí também vai partir um bocadinho um imaginário desta Antiguidade. Portanto, por um lado temos a verdade, que é a arqueologia científica, mas por outro temos artistas que depois vão inventar um bocadinho e vão reinterpretar essa Antiguidade no que é o Neoclassicismo no século XVIII. Excavações em Herculano Gravura e de Sanon, viagem pitoresca ou descrição dos reinos de Nápoles e de Sicília. Portanto, escavações, não é? Excavações, temos ali um bocadinho de templos. Olhem assim um templo ali a aparecer da rocha, eles a tirarem as terras e as cinzas e as cinzas que estavam aqui sobre Herculano e Pompeia. As escavações em Herculano e Pompeia, vamos lá. Integram-se no espírito cultural do século XVIII que refletiram A, a procura do conhecimento, B, a revalorização do trabalho manual, C, a crise da filosofia e D, o respeito pela religião. What? Ok, esta era fácil, pessoal, não se queixem. Século XVIII, olha, espírito cultural. É o quê? É A. É A. Procura do conhecimento. Pá, isto é tudo mal, não é? A revalorização do trabalho manual. What? A crise da filosofia. Curiosamente, no século XVIII não houve uma crise da filosofia. Foi, até houve um impulsionário da filosofia. Não houve crise nenhuma, antes pelo contrário. Isto para quem tem conhecimento já mais da história e da crítica da arte, e da estética e da filosofia. O respeito pela religião. Epá, não está aqui nada em causa o facto de ser um respeito pela religião. Podem pensar, ah, o paganismo, eles eram cristãos. Nem sempre eram cristãos, não é? Portanto, não, não é isso que está em causa, é realmente A. As descobertas arqueológicas do século XVIII contribuíram para a renovação da arte, acente A, na liberdade criativa, B, no excesso ornamental, C, no modelo clássico, ou D, no revivalismo medieval. Come on. As descobertas arqueológicas, portanto, o que é que eles andaram a descobrir? Vão ao texto. Andaram a descobrir o quê? Escavações, olha, arte grega, escavações Herculana e Pompeia. Arte grega, Grécia, Herculana e Pompeia, Roma. Acrópole de Atenas, Grécia. Vejam bem. É o quê? É o clássico. O que é que é o clássico? O que é o período clássico? Grécia e Roma. Ok? Onde é o clássico, C? Vamos lá. 4. Observe o conjunto documental seguinte. Primeira imagem, André Soares, Centuário de Santa Maria Magdalena de Falperra, fachada de Braga, 1753-1755. Temos depois Carlos Amarante, seus arquitetos, está bem? Igreja de Pópolos, fachada, vamos a ver a fachada, a parte da frente, fachada, não é fachada? Braga, finais do século XVIII. E depois temos Miguel Ventura Terra e Miguel Nogueira Júnior, Santuário de Ocesiano, do Sagrado Coração de Jesus Viana do Castelo, 1904-1959. 59? Ok. Associa cada obra do conjunto documental A, B e C, as fachadas que estivemos a ver, nas igrejas, presentes na página 8, na página anterior, as características correspondentes identificadas no quadro de 1 a 7. Já conhecemos este tipo de perguntas. Todas as características apresentadas devem ser utilizadas. O que é que deve ser sempre utilizado? As características. Cada uma das características deve ser associada apenas a uma. Ou seja, temos 7 características lá em baixo, não pode haver dessas 7, uma que se encaixa em duas igrejas. Cada característica tem que estar somente a uma. Ou seja, por exemplo, a figura A, se calhar vai ter 3 características, mas a característica 1 não pode estar em duas fachadas diferentes. Ok? Vamos lá. Vamos já por aqui. O que é que nós temos? Espero que eles não tenham agrafado este exame, porque isto é muito chato quando é assim. Corpo central dividido por balaustrada, elementos clássicos no corpo central da fachada, frontezão contracurvado, inspiração na arquitetura medieval, ornamentação rococó, tímpano com relevo, utilização de contrafortes. Corpo central dividido por balaustrada. Portanto, o que é que vos parece aqui uma balaustrada? Também não sei. Confesso que não sei. Mas diria que é a B. Vamos à B. A B é 1, 2. Como é que eu agora não tenho quadro, não é? Já temos que a 2 também vai ser da B. Porquê? Elementos clássicos no corpo da central da fachada. Vamos lá ver. Quando é que estão estes elementos clássicos? São as colunas, não é? São as colunas. Eu digo sempre para levarem uma lupa para o exame. Eu não estou a gozar. É porque isto é mesmo necessário. Porque, vejam bem, na figura A nós não temos elementos clássicos. Clássicos é colunas, capiteis, um pouco mais, não é? E frontão, não é? Frontão também pode ser. E nestes não temos. Temos aqui umas colunas ainda na figura C, que poderia indicar algum... Podia fazer alguma confusão. Temos umas colunas ali em volta daquela escultura pequenina. Não sei se estão-me a acompanhar, não é? Mas depois não temos propriamente um frontão. Portanto, diria que este dos elementos clássicos seria mesmo a B. Aspecto mais de templo. Depois temos frontão contracurvado. Frontão contracurvado provavelmente é A, não é? Porque tem estas linhas... Tem curvas. Já viram? Tem curvas, não é? Em triângulo como... Não é geométrico como a B e a C. Vamos ver. É A. Ok, está certo. Então, a 3, o frontão contracurvado é A. Inspiração na arquitetura medieval. De certeza que é A C, não é? Olhem só. Tem que ser A C. É. Ok, está aqui. Vamos ver. Estão a acompanhar. Ai, desculpem. Depois temos... Ornamentação rococó. Deve ser A. Que é assim mais usubrante. Olhem só. Mais diferente. Rococó. Loucura. Loucura. Portanto, é A. A é A 5. Está certo. Vamos continuar. Tímpano com relevo. Tímpano é... Ok? O interior... Tímpano com relevo. O único tímpano é assim. Não nos temos mais tímpanos, não é? Porque isto é uma rosácea. Na C. O único tímpano que nós temos é na B. Será que é? Esperem. Qual era o número? 6. É na B. É a última da B. Estão a ver? Ok. Utilização de contrafortes. A única que eu vejo é aqui de contrafortes, que eu já tinha pensado, que eu adoro andar a procurar contrafortes. É a C realmente. Olhem só isto aqui a sair mais para fora. Mas quando não estão a ver estes apoios aqui no chão, como se fossem uns sapatinhos aqui em baixo. Estão a ver? Sai para fora do edifício. Faça a redundância. É o 7. Está certo. Bora. Bola para a frente. Portanto, observa a figura 1 e 2. Estamos no grupo 3. Portanto, é matéria já dos últimos módulos. Está bem? Entramos nos últimos módulos. Já passámos os primeiros. Já passámos os módulos do meio. Renascimentos, rococós, palcos. E agora vamos para as gares e para as loucuras do modernismo. Grupo 3, portanto, temos figura 1, Bonnard, o retrato de Ambroise Vollard, de 1904. Vejam as datas. E depois temos um Pablo Picasso, um retrato de Ambroise Vollard também. Portanto, é a mesma figura retratada em 1910. Compara as pinturas reproduzidas na figura 1 e 2. Na sua resposta apresenta um modo fundamentado. Duas diferenças formais. Formais. Entre as pinturas. Bem, o óbvio. Picasso é cubismo. A figura está toda espartilhada. Nós não temos um retrato como temos do lado esquerdo, em que há uma cabeça com limite, há umas orelhas, há uns ombros, ok? Há um fundo, não é? Uma pintura mais normal. Aquelas pinturas que vocês estão mais habituados a ver. Não, do lado direito temos um estilhaçar da figura em vários planos, característico do cubismo. Portanto, aí temos uma diferença formal. E as cores, principalmente as cores, para não falarmos da pincelada, não é? A pincelada larga do lado esquerdo e do lado direito é característico do cubismo. Em cada aresta tem uma parte sempre de sombra, portanto, é mesmo para criar o efeito de desconstrução. Vamos ver o que é que eles dizem antes de continuar a inventar. Portanto, a figura 1, a do lado esquerdo, temos representação do retrato com profundidade. Na figura 2 temos a representação com tendência para a bidimensionalidade, ou seja, de dois planos. Portanto, se por um lado temos a noção de espaço, não sei se aquilo é uma janela, parece-me ser uma janela, para o que está lá fora, uma figura à frente, um plano da parede e uma paisagem. Temos uma noção de profundidade. Já no lado direito, não, não é? No lado direito é loucura. Na figura 1, portanto, na da esquerda, a representação aproximada ao real, era o que eu estava a dizer, não é? E do fundo do quadro. Na figura 2 temos uma fragmentação de todo o quadro em formas geométricas, embora respeitando a fisionomia do retrato. Portanto, temos uma noção de que há um retrato ali no meio, não é? Na figura 1, no lado esquerdo, temos uma predominância das cores frias, então, os azuis e verdes. E na do 2 temos um monocromatismo em tons acastanhados. Portanto, esta noção das cores também são questões formais, está bem? Aplicação de pinceladas soltas e texturadas, exatamente, para esse lado é mais à vontade. E na da direita temos uma aplicação de pinceladas definidas por linhas de contorno. Realmente temos aqui umas linhas, não é? Na da esquerda temos uma concepção de um retrato de acordo com um ponto de vista único. E na figura 2 temos uma visão fragmentada com sobreposição de planos e apresentações simultâneo a diferentes pontos de vista. Esta questão do cubismo. Se vocês tivessem usado a palavra cubismo aqui, eu... É, fogo, ainda vos dava... Não podem arrebentar a escala, mas... Tinha em consideração se tivessem dado uma resposta menos boa noutra questão. Observe... Noutra questão, na mesma pergunta, atenção. Observe a figura 3, Charlie Chaplin, nosso escrito Chaplin, fotograma de O Imigrante, de Immigrant, 1917. Vamos completar o texto, escolhendo as opções. Transcreva para a folha de respostas apenas as letras e os números que correspondem à opção selecionada. O que é que nós temos aqui? Temos que escolher da A, temos que escolher uma das três. Da B, uma das três. Da C, uma das três. Da D, uma das três. Não podem trocar as colunas, está bem? Vamos lá. O cinema é uma nova expressão artística surgida no século XX resultante da organização política e social, da prática das vanguardas modernistas ou do desenvolvimento técnico e científico. O que é que vocês acham? Eles não dizem aqui que é desta figura, atenção, não é? Não dizem aqui, tendo em conta a figura 3, eu acho que é a A, mas posso estar extremamente a 3, não é? Porque não estão a falar deste, atenção, isto é um bocado rasteira quando eles não colocam a tendo em conta a figura, não, eles são a falar. Em geral, o cinema, seja Chaplin, seja outra coisa qualquer. Portanto, nem todo o cinema, por exemplo, tem vanguardas modernistas. Há cinema mais documental, digamos assim. E da organização política e social, nem sempre, se nós estivéssemos a falar de Chaplin, vocês poderiam incorrer no erro de escolher esta. Temos sim do desenvolvimento técnico e científico. Antes não tínhamos cinema, agora já temos, ok? O cinema é uma nova expressão artística surgida no século XX, resultando do desenvolvimento técnico e científico. Antes não havia, pessoal. Agora já temos, já conseguimos. Foi desse desenvolvimento. E2? E2. Ah, está aqui em cima. 3, ok. Depois, para a projeção de filmes foram criados novos espaços onde o público ocorre, fazendo do cinema uma das maiores manifestações do quê? Da cultura de elites, da cultura de massas, da cultura heredita. Vamos lá, relevo. Para a projeção de filmes foram criados novos espaços onde o público ocorre. Público, 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 ok? Temos o quê? O início do quê? Da cultura de massas. Da cultura de massas, estão a ver? É. Ok. Exemplo do triunfo desta nova arte é o sucesso mundial de Charlot. Portanto, C é o quê? Um ator, um personagem ou um realizador? Esta é difícil. Charlot. Porque Charlie Chaplin não utilizava ele próprio, era o Charlot. Portanto, só conhecendo, só vendo um bocadinho e falando um bocadinho das questões mais... características do... cuja popularidade... Ah, isto na frase não acabou. Cinema das primeiras décadas do século XX, cuja popularidade se relaciona com a imagem que transmite austera, humana, próspera. É que vai ser humana, não é? É um personagem com uma dimensão humana. Vejam só, aqui está a imagem do imigrante. Do imigrante, não é? A questão, estas questões aí políticas e sociais, a questão é que eles não estão a falar necessariamente no início deste parágrafo sobre esta figura. Portanto, aí é um bocadinho rasteiro. Portanto, teríamos, então, três do desenvolvimento técnico e científico e dois, dois, dois. Ainda por cima é tudo no mesmo sítio, não é? Porque vocês ficam sempre na dúvida. Dá sempre a ser tudo igual de cá, não é? Vamos para a última, penso eu. Leia o texto e observa as figuras. Os conhecimentos mais recentes do princípio do século tinham... Ah, não, ainda temos... Descobre se temos qualquer coisa de arquitetura, já não me... Os conhecimentos mais recentes do princípio do século tinham demonstrado que a realidade ia mais além do que era diretamente visível. Já ninguém acreditava na grande capacidade perceptiva do olhar. Os novos artistas queriam destruir a realidade do puramente visível e, como eles próprios diziam, olhar por trás da aparência das coisas para, deste modo, desenhar uma imagem mais verídica do mundo. Para isso, necessitavam de uma nova linguagem pictórica. Ana Carola Krauss, História da pintura do Renascimento aos Nossos Dias, Colónia, Conham, 1995, página 86. Temos um Kadinsky aqui do lado esquerdo, composição nº 7, 1913. É um Kadinsky. Kadinskyano. Kadinsky, Kadinsky. E temos um Mondrian, composição C, não é? Estas linhas. De 1935. Vejam bem a distância. Analisa o abstracionismo dos princípios do século XX, recorrendo ao texto A e à figura 4 e 5, abordando os seguintes temas. Contextualização do abstracionismo como vanguarda, portanto, algo que está à frente do seu tempo, vanguarda, algo que está à frente a decorrer. Contributos de Kadinsky e Mondrian. Na análise contempla um total de quatro aspectos relativos aos temas acima indicados. Portanto, estes quatro aspectos até podem ser contrastantes. Está bem? Vamos então ver. Analisa o abstracionismo no princípio e vamos contextualizar o abstracionismo como vanguarda e falar sobre estes dois autores. Temos contextualização do abstracionismo. Temos várias opções, que são as opções mais abrangentes. Eles não dizem que é obrigatório vocês falarem dos dois. Vocês têm é que, abordando os temas seguintes, têm que os inserir. Imaginem que vocês só sabem o abstracionismo em específico e não têm bem noção do que é Kadinsky e Mondrian. Podem fazer três aspectos para o abstracionismo como vanguarda, falarem do abstracionismo em geral, o que é que ele vai romper ou o que é que ele trouxe para a modernidade. E depois darem só um de Kadinsky e os exemplos disso são as cores em Kadinsky e não sei o que é mais completamente a desconstrução de Mondrian do que é a figuração, o figurativo. Portanto, bastava assim darem qualquer coisa para... Do geral, o que é que nós temos do geral? Portanto, abstracionismo como vanguarda, a integração do abstracionismo nas inovações estéticas no modernismo, eu já tinha utilizado este termo, nomeadamente no respeito à cor e à forma. Temos uma retura com o academismo dominante, não temos aquela representação clássica que andámos a ver até agora, ou por exemplo a de Leonardo da Vinci, as figuras, as sombras, o claro escuro, a modelação das formas, não sei o quê. Portanto, não temos, não é? Temos uma retura com o academismo dominante. Temos uma tendência para a anulação dos elementos figurativos identificáveis nas obras. Não há aqui nada figurativo, que era o que eu estava a dizer em relação aos dois autores. Cadinski deixa-nos a imaginação de pegarmos e olharmos e a nossa própria interpretação, se quisermos, sempre podemos virar a pintura ao contrário, para andar à procura de alguns elementos que possam surgir, a sugerir alguma forma, mas em Mondrian não, não é? Em Mondrian não temos nada disso. Pintura sem correspondência direta com o mundo visível, portanto, é um bocadinho de repetição do que temos estado aqui a ver. Crescente autonomia da cor, associação do abstracionismo a teorias estéticas e filosóficas. Esta aqui é a mais difícil, atenção, não é? Depois, em relação às duas figuras, temos uma criação de uma arte livre que nascesse da meditação e da necessidade interior de cada artista, na procura da harmonia espiritual, porque Cadinski escreveu do espiritual na arte. Portanto, se vocês se lembrassem dessa obra, do espiritual na arte de Cadinski, vocês mandavam a cartada do espírito, do artista que está assente, a criação está assente no espírito do artista. Não é fácil. Valorização da cor como conteúdo essencial da pintura e com ressonância espiritual. A ausência da relação entre a cor e a natureza e desenvolvimento de uma arte não narrativa, não descritiva, semelhante à música, composições e improvisos. Portanto, aqui bastava dizerem não narrativa, não é? Nós não temos uma cena, não temos um tema. Vejam bem os títulos, composição, as próprias nem... Em Mundreã temos o quê? O estudo da forma, ordenando linhas e planos, constituindo uma trama de linhas verticais e horizontais, que é literalmente descreverem a obra. O que vêem? Interseções lineares baseadas num ângulo reto, numa estrutura ortogonal, contraste entre as linhas verticais e a linha horizontal, utilização de cores primárias e de cores neutras, como o branco, o preto e o cinzento, pina mencionar uma idade rigorosa e procura de um equilíbrio e harmonia espirituais através da geometria. Mas sim, ok? Depois, temos sempre uma última... Ah, não temos arquitetura. Fui eu que estive a ver. A última revisão que fiz com colegas vossos foi um exame que tinha sempre as arquiteturas das cascatas e da casa da cascata. Vamos lá. Temos então o quê? Uma escolha múltipla para acabar. Ok, que é o balão de oxigênio. Depois de uma resposta, de uma pergunta com resposta longa, não é? A descritiva. Temos aqui um balão de oxigênio que são duas escolhas múltiplas e que não convém errar porque são 1,4 valores cada. Esta vale 20 pontos. Vale normalmente mais. Ao contrário do que aconteceu no exame de história este ano, na história da arte é um bocadinho mais ponderada. Mais equilibrada a cotação. Portanto, temos uma Helena Almeida, Ove-me, fragmento da obra Sent-me, Ove-me, Vem-me, 1979-1980. A obra Ove-me de Helena Almeida constitui um exemplo de A, o uso do espaço enquanto arte cinética, B, a representação de um espetáculo teatral, C, a espontaneidade do ato criativo, D, a conjugação de linguagens artísticas. É preciso conhecer a Helena Almeida para... Portanto, vamos lá. Esta obra de Helena Almeida, portanto, estamos a falar desta obra. Não estamos a falar das obras de Helena Almeida, como foi a questão do Leonardo da Vinci lá em cima, que era rasteira. Aqui estamos a falar desta. O uso do espaço enquanto arte cinética. Espaço físico enquanto arte cinética. Portanto, temos aquelas esculturas que têm movimento e que até fazem barulho com o vento. Não temos bem isso, não é? Aqui temos, são... Eles não dizem a técnica, mas eu penso que seja fotografia. Era bom terem colocado, não é? Portanto, não é isso. Não é cinética. Não temos aqui cinética. Não estamos aqui a ter outros elementos auditivos ou outro tipo de inserção. Inputa estético. B, a representação de um espetáculo teatral. Nós não temos a artista aqui a fazer performance. Portanto, não seria esta. Não temos aqui. São fotografias. É preciso, infelizmente, conhecer. Eles deviam ter colocado a técnica. Espontaneidade de um ato criativo. Será que isto é espontâneo? Ou será que isto foi pensado? Se isto fosse espontâneo, ela daria estes títulos? Ou ela está a procurar de alguma coisa? Conjugação de linguagens artísticas. É a única que nos sobra. D, é a única que nos sobra. Isto era por exclusão de partes. Eu chegaria lá por exclusão de partes. Conjugação de linguagens artísticas. É um elemento característico de muitos artistas desta época. Pronto, inserimos em Helena Almeida. A obra ouve-me reflete a influência do quê? A arte conceptual, a pop-arte, o neorrealismo ou o suprematismo? O suprematismo já foi, atenção. O suprematismo era colocar aquela tela no canto da sala. Estão a ver? Neorrealismo. Isto é fotografia. Já a fotografia estava muito incorporada. O neorrealismo é... Nós agora temos aqui uma pintura fotográfica, mas de tecido de pintura. Vamos perceber? Temos a pop-arte aqui? Não, não temos propriamente pop aqui. Isto até é preto e branco. Temos uma arte conceptual. Portanto, o que ela está aqui a transmitir é o... ouve-me e vê-me, é uma questão de conceito. É uma arte conceptual e eu escolheria... Portanto, nesta escolheria as linguagens, não é? A conjugação de linguagens e nesta arte... E é a... Pronto. Não temos, de facto, nenhuma das outras. Não temos mesmo. Vocês sabendo o que é que é o suprematismo, conseguiam lá chegar, não é? O realismo... Isto já... Fejam a data, não é? Em 1979. Nós já tínhamos falado do Chaplin com a fotografia em 1917. Portanto, não há aqui nada, não é? Isto é ainda mais real do que isto, não é? Não temos aqui uma nova perspectiva do real. Vamos perceber? E é para a parte que é... Quer dizer, o Chaplin sequer é mais para a parte que é ela. Estou a ser brinquelhona agora. Pronto. Fim. Cotação. É claro, vocês é para o 20. Não tenho dúvidas. Portanto, vamos ver como é que são essas cotações. Espero que os vossos examinadores estejam um bocadinho mais tranquilos este ano e que façam boas correções e tenham em consideração dois anos de pandemia. Muitos de vocês só tiveram história em pandemia, porque alguns dos vossos colegas que vêm do profissional tiveram três anos de história de arte em que o primeiro não foi em pandemia. Portanto, deram os primeiros quatro módulos ainda presenciais e de forma normal e provavelmente o do Renascimento também. No início do primeiro ano da pandemia estavam eles no segundo ano de curso. Portanto, espero que os examinadores tenham isso em consideração. Por um lado, os alunos que apanharam a pandemia por metade ou mais do período do seu ensino profissional e o pessoal do regime geral, eu sei que sofreram muito mais, foram dois anos em pandemia da história de arte. Portanto, com as suas situações. No ano passado, os vossos colegas apanharam um ano de pandemia, a parte final da história de arte. Também não deixa de ser importante, foi uma situação complicada, mas vocês tiveram basicamente só a história de arte em pandemia. O pessoal do regime geral sabe porque eu estou a falar deles. Espero que tenha corrido bem, espero que tenha sido útil esta revisão. Fica já aqui, se vocês quiserem treinar até para a segunda fase, podem ver este vídeo ou rever este vídeo e voltarem a fazer o exame. Tenham em consideração que normalmente não saem as mesmas coisas e é um bocadinho nasty se eles colocarem as mesmas coisas. Portanto, peguem mesmo nas questões de conceito geral ou então vou fazer exames anteriores. Vejam aí o tipo de rasteiras que eles têm aqui, como por exemplo, não dizerem que estão-se a referir necessariamente àquela figura, mas às obras do pintor que tem ali aquela figura, ou então na questão da resposta, atenção. Está bem? Espero que tenha sido útil. E até um próximo vídeo. Boa sorte, bons estudos. Descansem agora um bocadinho, a segunda fase é só em setembro. E até um próximo vídeo.